E aí pessoal, bem-vindo a mais uma receita aí homem na cozinha Hoje eu vou preparar pra vocês aqui uma cobertura de bolo de chocolate, tá? Que é bem simples de fazer e é aquela cobertura que não açucara, não fica cristalizada, tá? É uma cobertura que ela vai ficar bem cremosa, bem aveludada, fica perfeita, tá? Então vou mostrar pra vocês aí passo a passo pra vocês tá recheando aí o bolo de vocês, tá? A cobertura. Ó pessoal, vamos começar aqui com 4 colheres de chocolate em pó, tá? Pode ser do Padre, pode ser o Nescau, tá? O que vocês tiverem em casa, tá bom? Então vamos colocar aqui o chocolate, certo? Vamos colocar aqui o leite, ok? O leite são 4 colheres também de leite, tá? 4 colheres de leite. E uma colher de margarina sem sal, tá? Ou de manteiga sem sal, certo? Agora vamos ligar o fogo aqui, ó. E vamos mexendo até essa calda aqui engrossar. Certo? Até ela ficar bem homogênea, bem cremosa, tá? Então pessoal, a princípio eu esqueci de colocar o... Avisar que vai uma caixinha de creme de leite, tá? Já derreteu a margarina, agora a gente vai colocar aqui, ó, o creme de leite. Certo? Agora a gente vai mexendo aqui até... Essa cobertura engrossar, ficar bem cremosa, tá? Vamos lá. Então pessoal, fiquei aqui mais ou menos 10 minutinhos aqui. Tem que ter um pouco de paciência, tá? Até engrossar, certo? Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar na geladeira ali. Tá vendo a consistência? Já tá ótimo. Aí a gente coloca na geladeira até você preparar o bolo direitinho. Quando estiver pronto, já vai tá gelado, já vai tá numa temperatura boa. Pra você fazer sua cobertura do bolo. Certo? Então é isso aí, ó. Ok? Agora, caso você queira deixar um pouquinho mais tempo, pra ficar um pouquinho mais grosso a cobertura, vocês podem deixar, ele vai engrossar mais. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.